Quinta-feira, 10 de novembro, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Depois do susto, o recomeço. Isso aqui eu não ia viver não. Não ia viver. Mulher que ficou duas horas debaixo dos escombros de um prédio de três andares em Massaranduba, revela os momentos de tensão e desespero. Ainda que eu vi, o negócio estava abando assim. Ainda tentei correr pra pular a janela, mas não deu tempo pular. E é pular a janela. Em outro bairro da capital, mais prejuízo. Encosta a sede e atinge quatro casas. A fundação de um shopping em construção também não suporta a chuva. Atinge uma oficina de carros e coloca em risco outros imóveis. Com medo de novos desabamentos, algumas famílias desse prédio já deixaram o local. Aqui no térreo, por exemplo, só ficou o cachorrinho de estimação. Em depoimento informal, o policial civil confessa ter matado a mulher e simulado um acidente. Ele alegou essa questão que estava desconfiando da traição da esposa. Mas nós já sabemos que ele já tinha agredido a esposa anteriormente. Helicóptero da Record Bahia flagra acidente de carro durante uma perseguição policial. Três pessoas são presas acusadas de desvio de remédios da rede pública. Entre elas, o trabalhador de um centro de saúde da capital. Segundo a polícia, o funcionário público recebia 50 reais a cada lote de remédios desviado. Agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. Parecia que o desfecho seria trágico. Um prédio de três andares desaba e a única pessoa que estava dentro dele é engolida pelos escombros. Mas apesar de todo o prejuízo, das perdas materiais e do susto, a moradora foi retirada com vida, Carol. E já saiu do hospital, Juca. É incrível, mas Ana Cristina, de 36 anos, sofreu apenas escoriações. Na edição de ontem do Bahia Record, nós mostramos a angústia daquele resgate no bairro de Massaranduba, em Salvador. Hoje, nós começamos com a história da mulher que escapou da morte e contou pra gente o seu drama. Ana Cristina Moreira Dantas recebeu alta hoje de manhã. Na perna, as marcas da tragédia. Mas apesar da gravidade da situação que viveu, ela deixou o hospital do subúrbio andando. Muito emocionada, a mulher se despediu de funcionários da unidade e agradeceu pelos cuidados. No hospital, Ana Cristina veio até a sede da Record Bahia, acompanhada do marido. E mais uma vez se emocionou, ao lembrar do desabamento. Ela conta que assistia a TV sozinha no apartamento onde morava, no primeiro andar do prédio. Ainda que eu via o negócio desabando assim, ainda tentei correr pra pular a janela, mas não deu tempo pra pular. Eu ia pular a janela. Mas não deu tempo, eu fui pra pular a janela e eu sei que o negócio me puxou assim pra baixo. Puxou já estava a laje em cima de mim, o segundo e o terceiro andar em cima de mim. Ana Cristina ficou debaixo dos destroços por mais de duas horas. Sobre ela, o peso dos escombros dos dois andares mais altos do prédio, que veio abaixo por volta das 4h20 da tarde de ontem. As imagens do helicóptero da Record Bahia mostram como o local ficou logo depois do desabamento. Em terra, nossos repórteres mostraram o esforço das equipes de resgate para retirar Ana Cristina dali. A vítima conseguia se comunicar com os bombeiros. Restava saber por onde ela deveria ser socorrida, se agravar ainda mais o seu estado de saúde. Ele pediu socorro, gritando, gritando. Aí foi que os vizinhos ouviu, que ficou assim, uma faixa de um palmo, sabe, pra ver o céu da lua. Ele veio, todo mundo assim, você tá me vendo, estou te vendo. Eu não vi o rosto dessa, eu vi a cor da roupa, que era a cor de abóbora, a roupa sua cor de abóbora. Você tá pegando minha mão, eu peguei na mão dela ainda. Eu disse, não, pega minha mão, você tá me enxergando, eu tô enxergando você. Aí eu falei, eu vou botar um negócio pra você respirar, viu, se tá certo. Aí ele fez assim, vem cá, eu vou puxar você, se sua perna ficar, se a perna ficar, pode ficar. Eu quero ser daqui viva. Foram momentos de angústia, principalmente por parte dos familiares de Ana Cristina. As filhas dela, que assim como o marido não estavam em casa na hora do desastre, precisaram ser amparadas. Mas o alívio veio logo que os bombeiros conseguiram resgatar a mulher da montanha de escombros e de lá, direto para a ambulância do SAMU. Eu pensei que eu não ia viver, não. Não ia viver. E as outras três pessoas que estavam na casa atingida pelo desabamento do prédio, também passam bem. Expedita Lacerda Gomes, de 82 anos, e Ricardo Lacerda Gomes, de 33, já receberam alta do Hospital Geral do Estado e estão na casa de familiares, em Lauro de Freitas. Uma terceira vítima não precisou ser hospitalizada, porque teve apenas ferimentos leves. E quem morava no prédio que desabou está recomeçando a vida praticamente do zero. Quase nada foi recuperado, Carol. E o que não ficou destruído, Juca, foi saqueado durante a madrugada. Agora, depois do susto, os moradores do bairro enfrentam mais problemas. A falta de água e energia. Um dia após o desabamento, os parentes ainda tentavam encontrar pertences das vítimas em meio aos escombros. De acordo com a família de Ana Cristina Dantas, que estava no prédio de três andares no momento do acidente, poucos objetos pessoais foram recuperados. Outro problema foi a ação criminosa de vândalos, logo após a tragédia. Quando ela estava debaixo dos escombros, o outro estava pegando os alimentos dela, pegando as coisas dela, saquearam. Ah, saquearam a casa. Saquearam. Uma retroescavadeira ajudou a retirar os escombros. A chuva trabalhou um pouco o trabalho. A defesa civil isolou a área, porque ainda existe risco de novos acidentes. O desabamento do prédio causou transtornos também aos vizinhos que moram ao lado. Nesta rua aqui, na Rafael Uchoa, pelo menos 20 famílias estão sem água e energia elétrica. O fornecimento de água está comprometido em parte do bairro, mas o maior problema é a destruição da rede elétrica. A piação foi danificada com a queda do imóvel. A gente tem recorrido aos vizinhos, às pessoas mais próximas aí, que tem passado os baldes d'água e também uns cabos de energia para a gente poder ter uma luz. E também o pessoal está usando a vela. Pedro é filho de Dona Expedita, uma das três vítimas do acidente, que já recebeu alta do hospital. A aposentada morava nesta casa, ao lado do prédio destruído. Agora, a família quer saber quem vai arcar com os prejuízos. A gente não sabe ainda nada, né, como vai ficar isso. Nós não sabemos a pessoa responsável pelo prédio, não sabemos nada, não conhecemos. De acordo com a SUCOM, a construção não tinha o alvará de abitse, nem o de construção. E os transtornos causados pela chuva motivaram o protesto em um dos pontos mais movimentados da capital. Moradores da região, conhecida como Barro Branco, no Largo do Tanque, bloquearam, durante a tarde de hoje, a Avenida San Martín. Para fechar a pista, eles queimaram vários pneus e até um veículo. Os manifestantes reclamam da falta de assistência das autoridades após os desabamentos que aconteceram na área. Pelo menos quatro casas caíram com mau tempo nos últimos dias e outras estão em situação de risco. O tráfego só foi liberado com a chegada da Polícia Militar. Em nota, a Defesa Civil de Salvador diz que vai encaminhar um engenheiro ao local para avaliar a situação. Daqui a pouco, três pessoas, entre elas um funcionário público, são presas acusadas de desvio de remédios. E ainda, deslizamento de terra atinge quatro casas no bairro de São Caetano, em Salvador. Oito horas e cinco minutos, o Bahia Record volta já. Bahia Record. Oito horas e cinco minutos, o Bahia Record volta já.